O Segredo do Gizmo no Multiversos O Gizmo é um personagem que veio diretamente do filme Gremlins E existem até uma franquia desses filmes E provavelmente você não assistiu porque é um filme bem antigo dos anos 90 E não sabe de que tudo que o Gizmo faz dentro do Multiversos é um segredo Tudo que ele faz é basicamente uma referência do que ele já fez dos filmes E se você quer saber a principal, dá dois cliques aqui na tela e clique no botão vermelho Bem, o principal segredo é que até a dancinha que ele faz, ele também faz no filme exatamente como você tá vendo E o Gizmo é bem legal, mas não alimente os Gremlins E eu sei que isso é muito divertido, mas eu duvido que você sabia do...